Começa agora o resumo de notícias do portal Mir, 13 de maio de 2019. Irabu Breiji, conheça uma das mais longas e belas pontes do Japão. Que tal um passeio por uma das mais longas e belas pontes do Japão? Imposto sobre veículo no Japão. A cobrança desse imposto é enviada para o proprietário do veículo, que esteja registrado até 1º de abril de cada ano. Veja como funciona, e saiba o que acontece se você não pagar. Professora pego em flagrante com colegial dentro do carro. Suspeito de ato obsceno, um professor de tiba foi flagrado pelos policiais, com uma garota menor de 18 anos. Chuva torrencial atingi-lhe em Okinawa, tão intensa que só ocorre a cada 50 anos. A agência de meteorologia, pediu aos residentes que fiquem em alerta contra deslizamentos, e inundações, em áreas baixas, como resultado da chuva trazida por uma frente estacionária. Shikoku Kasti, conheça a beleza desse parque natural no Japão. Localizadas onde as províncias de Cotia e Rimé se encontram, essas formações rochosas ondulantes, e em costas, criam uma paisagem que parece refletir o vasto oceano pacífico que abrange Shikoku. Quatro pessoas são encontradas mortas em carro submerso. O carro foi encontrado por um pescador, por volta das 5h35 desta segunda-feira, dia 13, em um porto na cidade de Akune, província de Kagoshima. KIDJ anuncia redução de até 40% na assinatura da EIU. Para bater de frente contra a Docomo, a EIU terá plano com redução de até 40%, conforme anúncio a KIDJ na segunda-feira. Piora a situação da presa por furto de artigos para criança. Uma mãe japonesa, que furtava brinquedos e roupas infantis, de uma loja em Mi, foi presa em flagrante. Na delegacia, os policiais encontraram drogas na bolsa da mulher. Empresário japonês de Nagoya, preso por omissão de cadáver. O corpo de um conhecido dele foi encontrado dentro da garagem da empresa de sua propriedade, em Minatoku, na cidade de Nagoya. Lutador profissional é preso por agressão. A agressão ocorreu no estacionamento de um supermercado em Kanagawa. O lutador japonês disse o sangue e subiu a cabeça. Balanço infantil no Japão entra para o Guinness. O detentor anterior do recorde, era um balanço de 133 metros de comprimento, nos Países Baixos, reconhecido em 1998. Avião faz pouso em mimar sem as rodas dianteiras. Um vídeo, mostrou o avião pousando com as suas rodas traseiras, antes do nariz da aeronave tocar a pista. Ele deslizou por cerca de 25 segundos antes de parar. Temporada da pesca com cormorões, Nagaragauaukai. Começou a temporada, do espetáculo da pesca com cormorões, no rio Nagara, em Guifu. Estrangeiro escorrega no Kumano Kodo e morre. Um grupo de turistas estrangeiros, estava em um dos caminhos de peregrinação chamados de Kumano Kodo, quando ocorreu o acidente fatal. Seou da Amazon revela planos de colonização da lua da Blue Origin. Durante evento, realizado na Casa Branca, Jeff Bezos revelou mais detalhes sobre seu ambicioso plano de colonizar a lua. Roubo de 6,3 milhões de ienes do patinco, em Shizuoka. Na virada do dia, o gerente de um patinco em Shizuoka, foi rendido por um ladrão, o qual fugiu com 6,3 milhões de ienes. IP Amarelo encanta residentes de Kobe. As flores da árvore, que representam o Brasil, IP Amarelo, estão encantando os residentes de Kobe. Carro fugindo da patrulha bate de frente, uma morte e dois feridos. Um veículo Kiai, estava sendo perseguido pela patrulha, quando chocou de frente com outro carro. Com o acidente, o motorista do Kiai morreu. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.